Furacão é uma grande vitrine de cantoras, cantores, mas vamos falar de cantoras. Mara Pavanelli, Márcia Felipe já passaram pela Furacão. Eline Teens. Eline Teens. E essa responsabilidade, esse peso? Como foi que surgiu o convite assim? Tu não ficou apreensiva, não? Meu Deus, eu dou conta. Em primeiro lugar eu me senti lisonjeada. O primeiro sentimento foi de, nossa, assim, eu vou realmente fazer parte, contribuir para a história de uma banda que eu sempre fui fã, sempre gostei muito. E vem isso, né, das cantoras maravilhosas, né, Mara, Márcia, todas que passaram, Eline, todas que passaram pela banda, que construíram também, que fizeram, colocaram esses tijolinhos para ajudar a construir a história da Furacão. Todo mundo foi muito importante, acrescentou demais e são referências, né. E eu sempre tive essa galera toda, o Willey, né, os cantores chamam o pessoal, como referência. E fazer parte disso para mim está sendo incrível. E dá aquele frio na barriga, claro, né. Poxa, como será agora essa experiência? Mas assim, eu falo sempre que eu gosto muito de desafios. Muito de verdade, assim. E eu me senti, senti que era o momento, senti que era a hora, né. E Deus sabe o que faz, acredito. Confio muito, tenho muita fé. E se Deus coloca algo no nosso caminho, é porque a gente tem que ir, ele dá o caminho, né. E a gente escolhe com toda a coragem do mundo e vai. E para mim, de verdade, é uma honra fazer parte disso, tá. Agora, todo mundo está vendo, né, a minha alegria nos shows, né. A gente já começou, já deu o pontapé e assim, era isso, era essa a nossa ansiedade para conversar logo. Até para sentir esse termômetro na internet, a gente sente, né, sente. Tem muita coisa que rola na internet, né, tem muita coisa. Menina, eu estava nervoso, porque o Willi fazendo mistério nas redes sociais, quem será a nova cantora, meu Deus, quem é, quem é, e todo mundo lá. Eu estava acompanhando, a rede social toda eu estava acompanhando. Com certeza. Como foi que vocês conheceram a Flávia e a Félix? Chegaram nessa mina talentosa. Ai, obrigada pelo amor de... Contatos empresariais. A gente fez uma, vou falar, uma peneira a nível nordeste, a nível nordeste. A gente estava procurando uma voz que se identificasse com a Furacão do Forró, mas que não fosse uma voz que tivesse tanto conhecimento no mercado. A Flávia tem muito nome na região dela, conhecidíssima lá na região do Alagoas, Aracaju... É, mais para os lados de lá. E a gente queria uma pessoa que não fosse tão conhecida nesse sentido. Não tivesse atingido o estado do Ceará, Maranhão, que é onde a banda hoje, a Furacão do Forró, tem mais história. Piauí, Maranhão, Pará, um pouquinho do Rio Grande do Norte, paraíba, né. E de virar essa peneira, o que a gente não achava, sempre achava numa cantora, não encontrava noutra. E eu digo a ela, isso foi facilitando para a escolha da Flávia, né. E a Flávia passeia o timbre dela, passeia muito no timbre das cantoras que já passaram pela Furacão do Forró. Ela tem um timbre único, mas em alguns momentos o timbre dela lembra, né. Aquele estilo, a cara da banda. A cara da banda. O que é a cara da banda mesmo? Ela até os 50 do segundo tempo, ela não sabia que ela seria a cantora da Furacão do Forró. Ela se deslocou lá de Alagoas para cá. Muito engraçada, a nossa situação não existe. É o mesmo processo que fizemos com as outras, né. Ela gravou todos os... A gente fez um aparato de cinco... Os cinco grandes sucessos da Furacão na voz feminina, né. Ela gravou, mesmo assim, sem saber de nada. Mas quando ela terminou de gravar... Quando ela terminou de gravar, a gente já sabia, pronto. Achamos a voz feminina da Furacão do Forró. Não, imagina. E assim, para mim, vocês tiverem noção não? Foi engraçado sim, porque até chegar nisso, eles tinham uma visão, né. Tipo, partindo da perspectiva deles, né. Era de um jeito. E para mim era diferente. Eu ficava dizendo, mas minha gente. Porque assim, eu acredito no meu trabalho. Eu falo sempre que a gente tem que ter confiança, tem que acreditar. Não no lugar de soberbo, prepotente ou algo do tipo. Mas assim, confiar no trabalho. Até porque se eu não confiasse, se eu não tivesse certeza que eu dava conta, eu não teria vindo. Porque para não vir insegura, né. Até porque todas que passaram pela Furacão, pela essa pré-eleção, tinha qualidade. Tinha muita qualidade. Só que a gente estava procurando identificação com a voz. Exatamente. Porque eu penso o seguinte. Que assim, também tem essa situação da adequação com o projeto. Com o que eles estavam procurando. Entendeu? Especificamente isso. E na minha cabeça, eu pensava, não, eu me acho capaz. Mas o que será que eles estão procurando? Era esse o sentimento. Entendeu? O que será que eles estão procurando? Porque cantoras boas, todas que participaram, que eu sei de algumas, né. Estavam lá fazendo teste, porque eram boas. Eram incríveis. E assim, talentos maravilhosos, né. E eles não iam brincar, eles iam querer, né. E eu disse, será que eu me adequo ao projeto? Mas assim, estava eu lá em casa tranquila, vivendo a minha vida. Tenho uma carreira solo, né, lá em Alagoas, em Maceió. Inclusive, beijo para os músicos, todo mundo. Pessoal maravilhoso, incrível. Que eu falo sempre que a carreira solo nunca é solo, né. Muito bem acompanhada. Que precisa de todo suporte, todo apoio. Todo mundo, né, que gosta da gente, de fãs, de amigos e tudo. Mas enfim, estava lá, engrenando tudo, a carreira solo. Aí vi no Instagram, volta da Furacão. Eu, nossa, que incrível. Furacão voltando, disse, tá com uma bala tudo. Eu já conhecia o trabalho da Flávia. E eu fiquei surpresa que o Willer conhecia meu trabalho. Eu não sabia que ele conhecia. Já, porque a gente, na outra banda que eu estava antes, dado o regresso para o Furacão do Forral, o empresário mesmo que empresariava a banda que a Flávia trabalhou. E eu conhecia, só que não... O Limão. O Limão. Eu disse, não, não é... Quando o Tuta me mostrou, Willer, essa aqui, essa aqui, diga, ah, já sei quem é. Ah, aí eu lá vi, ó como são as coisas de Deus. Estava lá um post no Instagram. Gente, minha vida totalmente aleatória. Estava me perguntando para ir para a academia. Minha boleto chegando, estressada. E disse, no Instagram, tá lá, Furacão voltou. Será que incrível, Furacão vai voltar. Quem será a cantora? Meu Deus, que massa, não sei o quê. Aí, o Willer lá, eu disse, menino, que topo que o Willer voltou, porque é a essência da banda, tal, beleza. Aí, os empresários em comum, né, e justamente isso, o Limão lá, e tem o Sinfrônio, o Leonardo Sinfrônio. Aí, eu segui no Instagram ele. Eu disse, ah, porque ele é amigo em comum do Limão. Do nada, o Léo já falou comigo. Tipo, e aí? Não iria, não, aqui para Fortaleza, não sei o quê. Isso nos 50 do segundo tempo. Mais ou menos isso. Minha gente, não tinha... Você tá morando em Fortaleza agora. Com certeza, eu vou colher com a terra. Para muita gente, a gente já tinha escolhido cantora. Era. Não, não tinha escolhido. O post saiu e todo mundo já tinha, até nome seria. E, claro, muita gente passou, as meninas foram, né, e tudo isso é uma questão de realmente acontecer ou não, de se adequar ao projeto. Aí, eu disse, tá, beleza, eu vou. Na minha cabeça, eu não ia. Porque eu disse, gente, deve ter tanta cantora incrível, maravilhosa, não, que eu não acredito no meu trabalho. Mas, assim, será que eu me adequo ao projeto? Sim, sim. Fui lá. Aí, eu disse, já cheguei com isso de não saber direito algumas letras. Já fiquei... Não chegou bem. Foi, eu disse, poxa, já espera aí. Não, mas segura. Vamos lá gravar sim. Aí, comecei a rir com o menino, já resenhei. Já senti uma energia muito boa, foi o que eu disse a ele. Senti uma energia boa. Que também, pra mim, é muito importante. Beleza, será que eu me identifico com o projeto? Mas, será que, assim, eu vou me sentir confortável? Se as pessoas são legais, se eu vou me sentir bem? E eu me sinto bem. Aí, já foi. Eu disse, massa, o Ilha é gente boa. Pessoal é gente boa. Cheguei lá, gravei a música ali e tal. Quando gravei... Aí, tipo, tinha acabado de chegar em Fortaleza. 22 horas de viagem. Aí, disse, vou pro hotel, que eu já tinha que voltar amanhã. Aí, eu fiquei, né, daquele jeito. Será? E aí? Vamos ver. Quando eu saí, eu disse, sim. Você volta quando? Agora eu disse, como assim eu volto quando? Não, você já tem que vir. Só vai buscar suas coisas, você volta. Vamos voltar também. Aí, eu... Mãe? Mãe? Pera aí, mãe. Entendeu? Foi muito assim. São umas coisas de Deus, eu falo assim. Mas sua família apoiou? Apoiou. Apoiou, sim. Graças a Deus, assim. Porque a minha mãe, ela confia muito. Ela disse, ó, você é adulta. Sabe o que tá fazendo. Se você acha que é pra ir, vá. Mas claro que ela perguntou. Eu tenho certeza. Flávia. Você mal conhece esse pessoal. Você já foi agora... Do outro lado. Do outro lado. 22 horas de viagem. Não, mãe. O pessoal, eu senti. Ela disse, ah, então tenha fé em Deus. Confia e vai embora. Eu disse, fui embora. E também, eu sempre quis ir pra Fortaleza. Vir pra Fortaleza. Porque aqui é o berço do forró, né? É o berço do forró. Todo mundo sabe. Sim. O Nordeste inteiro. O Nordeste é forró. Eu sempre respirei forró. Sou cantora de forró. Canto há vários anos. Mas assim, a gente que é de lá, a gente tem um sonho de vir pra Fortaleza. E eu queria vir pra Fortaleza. Não sei como. É diferente. É. É diferente. E eu senti. William. Eu senti muito. Vamos o veterano, né? O veterano. O veterano da Furacão. Tu lembra quem foi a primeira formação da Furacão do forró? A primeira formação da Furacão foi Léo Rodrigues e Márcia Felipe. Aí, em seguida, veio o Willey e Márcia Felipe. O Willey e Lene, acho que é Lene Bandeira, de Terezinha. O Willey e Mara Pavanelli. O Willey e Elaine Tini. E aí veio. Caramba, você cantou com todas, então. Com todas. Com todas. Caralho, que massa.